A Severa A Severa Mata as minhas esperanças Vê que até o próprio sol Volta todas as manhãs Vê que até o próprio sol Volta todas as manhãs Porque será que o passado E o amor são tão iguais Porque será que o amor Quando vai Não volta mais Mas para a minha Severa Mas para a minha Severa É o eco dos meus passos Eu tenho a saudade à espera Eu tenho a saudade à espera Que ela volte para os meus braços Oh tempo Volta para trás Traz-me tudo o que eu perdi Tem pena e dá-me a vida A vida que eu já vivi Oh tempo Volta para trás Mata as minhas esperanças Vê que até o próprio sol Volta todas as manhãs Vê que até o próprio sol Volta todas as manhãs Volta todas as manhãs Vê que até o próprio sol Volta todas as manhãs